Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Tropinha, né? Estamos chegando aqui hoje dia 26 de maio, agora pela manhã do dia 26 de maio E estamos aqui, galera, pra mostrar pra vocês aqui as novidades que chegaram no jogo do FIFA E você já deve ter visto, e eu vou estar explicando pra vocês sobre os eventos, então bora pro vídeo Se você tá chegando agora, já vai deixando aquele likezão aí, se inscreve se não for inscrito Lembrando que amanhã tem, amanhã, quarta-feira dia 27, vai ter o sorteio de 314 dimas pra vocês, mano, tá? Então a galera que participou naquele último vídeo lá que eu mostrei pra vocês, falando ali pra vocês comentar só o ID Vão tá participando desse sorteio, beleza? Mas não fique triste se você não participou, mano Se inscreve aí e ativa as notificações pra eu ser notificado aí quando eu for fazer um outro sorteio Provavelmente amanhã durante esse sorteio eu já vou falar quando vai ser o próximo aí de 314 dimas pra vocês, beleza? É pouquinho, mas já dá pra você fazer uma, comprar alguma coisinha aqui, né, mano? Ainda mais agora com esse evento que chegou aqui, que é a Corrida de Colecionadores Como é que funciona esse evento, galera? Aguenta aí que eu vou estar explicando agora tudo nos detalhes como é que funciona Muita gente não tá entendendo, tá? Ó, a Corrida de Prêmios, a Corrida de Colecionadores, né? Pra começar, a data, 26 de maio até 1º de junho, cara Então são aí só 4 dias pra você estar participando, tá? Então como é que funciona? Vamos lá, jogue o dado uma vez Isso já deixa todo mundo alegre, né? Porra, que de graça Quem sabe eu consigo de primeira Mas já já você vai ver que aqui na Garena nem tudo é flores Vamos entrar aqui no Jogue já Nossa, eu filosofei agora Deixa o like, hein? Vamos lá Corrida de Colecionadores Aqui você vê que tem um mapa aqui, tá? É, parece ser um mapa de... Esse aqui é um mapa Kalahari, tá? Eu quase não jogo esse mapa porque eu até esqueço É o mapa de Kalahari Como é que funciona essa corrida? Você tá vendo aqui, ó Meu personagem está aqui Que é a Kelly Ventania, né? Que daqui não é o meu personagem É o que eles colocaram aqui, a Kelly Ventania São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas, beleza? Sendo que você já começa aqui, beleza? Então, ó, se você tirar 6 aqui Você já vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 E já cai aqui no baú do tesouro, tá? Ah, mas o que é o baú do tesouro? Vamos lá, mano Vamos ver Essa aqui é a premiação que tem aqui, ó Na loja do tesouro, tá? São essas Scar, ó Olha só, mano, que da hora Tem a P40, a Scar, a XM8 O pacote Griffin Eu acho que é Griffin o nome desse pacote Se eu não me engano, tá? Mas com menino e feminino Além de amortes, mochila E volta tudo de novo Isso aqui é o que tem no baú do tesouro Calma aí Aqui são as premiações Tá vendo essas cores aqui, ó? São referentes a cada casa que tem aqui Olha só Tá vendo, ó? Isso aqui é o que você vai ganhar Caso você caia dentro de uma dessas casas aqui Tá? Legal, né? O preço Rolar uma vez é de graça Só uma vez no evento, né? Uma vez por dia, não Só uma vez que você vai conseguir rodar de graça Depois disso você não rola mais Então depois, nos quatro dias Você já vai ter que pagar Dez diamantes pra você girar uma vez E pra você girar cinco vezes Quarenta diamantes Entendidos? Vamos lá Então Como é que funciona? Você tem aqui um dado Vamos girar aqui o primeiro Deixa eu mostrar pra vocês Ó Vou girar aqui a primeira Vou colocar ela Vou mostrar novamente Usar a grátis Vamos lá Lá vem Vai girar Saiu três Ó Cai nessa cor aqui, ó Essa cor Ela me deu o que? Olha só Esses piores prêmios que tem aqui Foi o daquela cor aqui Se caísse uma corzinha mais Essa outra aqui Já seria essas outras premiações aqui, ó Então a melhor cor pra cair aqui Seria essas outras cores, né, mano? Pra você poder pegar essas outras cores Então Já viu que eu já me enrosquei aqui Não dá pra me girar mais Porque eu só tenho oito diamantes Mas peraí que eu vou na minha conta principal Que lá eu tenho um pouquinho mais de diamante Pra girar mais uma vez aqui E mostrar pra vocês Como é que funciona certinho aqui Beleza? Peraí Beleza, tropinha Já entrei aqui na minha conta principal Marcelo Tech E agora, galera Vou entrar de novo aqui Na corrida de colecionadores Pra estar mostrando de novo aqui Vou estar girando mais uma vez Ela pode ver que essa aqui é a outra conta Já tem um giro grátis Vamos fazer de novo o giro grátis? Mano Primeiro Não gire isso aqui Manda esse vídeo pro seu coleguinha Fala Olha, cara Não gire ainda não, mano Não faz aquele corrida de colecionadores Se você assistir esse vídeo, beleza? E já deixa um like aí Por que, cara? Vocês vão já saber Por que que eu quero que vocês assistam esse vídeo Primeiro Não pula Assiste tudinho Pra você não ser enganado aqui, mano Tá beleza? Ó Vou girar mais uma vez aqui Mais uma vez não É a primeira vez dessa conta aqui Grátis Deu três de novo Deu a mesma coisa que deu na outra conta Ó Deu três O que eu ganhei? Fragmentos da memória Calma aí Vamos lá Aqui eu tenho 93 Vou gostar tudo aqui Vamos lá Mais uma de dez Se liga só Deu seis Se der mais do que a quantidade aqui Ele passa e vai embora E vai contar mais de novo Eu ganhei uma caixinha alfabética Aquela caixinha que tem as letrinhas Beleza? Vamos confirmar Eu ainda tenho 83 Vou girar mais uma vez Vamos ver Eu quero que caia aqui no grande prêmio Pra vocês verem uma coisa, cara Três Caí aqui, ó Mano Ixi Ganhei caixa de armas Do ano novo Caixa de armas do ano novo lunar Beleza Só me interessaria tirar um Mas eu sei que não vou tirar, mano Porque tá muito difícil quando cai Olha só, tirei um Nossa senhora Ganhei uma caixa baú do tesouro Confirmar Aí você fala assim Ah, mas agora você já ganhou a principal e tal Com 40 diamantes Não, cara Aí é que tá o negócio Tá vendo aqui, ó Colete o baú do tesouro pra trocar por MX1 O que é isso? Eu tenho uma caixa do baú Tá vendo? Uma Pra eu trocar pela pacote principal Eu preciso de cinco baús Cinco baús pra poder trocar, mano Então, ou seja Eu vou ter que girar lá várias vezes Até cair cinco vezes No caso agora mais quatro Com uma única caixa de baú Eu posso trocar pela caixa de calças da sorte Com duas Dois baú Eu posso trocar pela XM8 Pela lua sangrenta Ou pela M4 mecânica Com três Pela mochila Ou pelo Pelo emote E cinco São as duas skins Entendido? Então aí é que tá jogada, velho Não é só uma vez Que eu aqui já peguei não, tá? Então eu preciso de cinco Eu ainda tenho 63 Há possibilidade de eu cair lá Mas em todas as vezes Toda vez que eu girar Eu tinha que cair uma vez Pra poder ganhar Vamos ver Eu teria que tirar agora um set Mas não tenho dado Não tem set Ele tem seis Então eu já perdi uma Beleza Caixa é do anjo Do anjo Do anjo da diabo Vamos mais uma E é assim que funciona o evento Cara, então se você cair ali Você ainda não ganhou, mano Você vai só quando Ó Ó o prêmio bosta Olha lá Eu precisaria de dois Aí não vem nem com a gota, mano Porque aquela hora já veio Passou Ele segue contando E vai embora E mais uma caixa bosta Ó Lute do guerreiro Beleza Vamos lá Tem mais três Agora que não dá mesmo Porque eu tenho só três Mesmo que todas as três Se eu caísse aqui Não iria É Dar ainda cinco baú Entendeu? Então isso que é um evento Bem roubadinho, né? Bem difícil de você conseguir Cair cinco vezes em seguida aqui Então no mínimo Cara, você vai gastar muito diamante aqui Se você quiser pegar ali Aquelas skins principais Se você tem um pouquinho Igual eu tava aqui Com 90 diamantes Compensa você ir girando Porque você pode ir ganhando Aqui as outras premiações Ó Tipo, ó Caixa multi-dominador Beleza Aqui eu queria essa sainha, velho Pronto, acabou E esse é o evento Entendeu? Como é que funciona Deixa um like aí, galera Porque os vídeos Tá tendo muita visualização E pouco like Galera Deixa o like aí, mano Pra tá ajudando a gente Beleza? Vamos lá Vamos mais pra frente Eventos autonais A gente já viu Oferta especiais Caixas autonais Loja misteriosa E acabou Aí você me pergunta Mas e aí Cadê aquelas caixas? Onde foi que veio? Eu ia parar aqui Direto no cofre, mano Tá? Só você vir aqui no cofre E vai estar todas elas aqui Ó Caixa de itens Aqui vai estar todos Que eu ganhei Eu ganhei essa daqui Que foi a de faces Só que eu já tenho todas Então não preciso Essa daqui Que eu preciso da sainha Caixas de ano novo Essa aqui, ó Da diabinha eu já tenho Essa aqui Eu não tenho Que é do ano novo Tá? Então eu vou abrir Essa aqui primeiro Que eu quero ver Se eu pegar aquela sainha Não peguei Peguei temporária Ou seja Dez diamantes Pra eu pegar uma calça temporária E aí Vai vendo Vai vendo Se compensa, mano Caixas aqui De letras Aqui Aqui não vai vir Porque aqui não vem repetido Mesmo Então eu vou abrir as cinco Beleza Viu todas as outras letras Que eu não tinha ainda Vamos ver o que mais Que veio Cadê onde foi Que tá a outra caixa Mano Eu tenho muita caixa Aqui fechada ainda Um dia Eu tô planejando ainda Pra gravar um vídeo Mostrando Eu abrindo essas caixas Eu preciso da caixa Da Scar Altonais Cadê ela? É essa aqui? É É essa aqui Ano novo lunar Altonais Não Ano novo lunar Vamos abrir Só vem uma caixa dessa Ganhei por três dias A XM8 Legalzinho Foi equipar ela E Pronto, mano Então No final das contas Eu ganhei o que? Uma calça Por três dias Que foi essa aqui Que eu acho que não compensa Mas Pra quem não tem nada Né, mano Um pouquinho é muito, né Vamos ver Eu ganhei então Aquela calça E ganhei As skins da arma Só isso Por 90 diamantes 100 diamantes Praticamente Que eu gastei da outra Conta Que os avatares Eu ganhei o I O L O O Que eu não tinha Falta o A O A J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V Faltou o A O V Só o A e o V Que tá faltando Pra eu completar todas as litras Olha que legal Vamos lá Um dia eu vou mostrar Cara Também todas as minhas Toda a minha Todas as minhas Não Toda a minha conta Aqui pra vocês Pra vocês estarem vendo aí Tudo que eu tenho Mano, tá Beleza E aqui foi a Que que eu ganhei aqui, mano Aqui eu ganhei Cadê? Cadê a arma nova aqui? Foi o mais caro Eu acho que foi Que eu ganhei Não foi Não foi XM8 Tá aqui Que é essa aqui Temporária também Temporária também Por três dias Então Por cem diamantes Eu ganhei o que? Uma XM8 temporária Ganhei umas caixinhas lá De fragmentos E Uma skin Também da calça temporária Isso que eu ganhei Com cem diamantes Praticamente Compensa, cara Lembrando que hoje também Cara Aqui, ó No evento de login acumulativo É o dia de você Tá pegando Aí Isso aqui, mano Se você ainda não pegou Porque teve gente Que já pegou ontem Mas hoje Que é o dia certinho Já vou até Pegar aqui Ok E vamos ver Como é que é Esse Essa Esse Killflat Só se vir aqui em cofre Vai aqui Ele vai estar aqui Na parte do óculos E esse É O Killflat Ele pode ser usado Tanto em homem Como em mulher Eu já vi homem e mulher Usando ele Achei legal isso Muita gente tava na dúvida Se ele poderia ser usado Somente Em mulher Mas não, mano Ele funciona também em homem Beleza? Então é isso aí, galera Curtiu o vídeo Gostou da explicação Entendeu certinho Como é que funciona O evento Deixa um like Se inscreve Ativa as notificações Beleza? E lembrando Amanhã, cara Amanhã tem um sorteio De 314 diamantes Então se inscreve aí Ativa as notificações Pra você não perder Os próximos vídeos E concorrer aí No próximo sorteio Beleza? Eu sou Marcelo Apontes Vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus E eu fui